É a Thais Carla que fez uma publicação dizendo que está grávida Tudo começou após a Thais Carla fazer um story dizendo que estava com desejo de comer sushi Eu quero ir pro rodízio, japonês Aqui não tem um Nesse mesmo story ela escreveu, tô grávida, kkk E essa publicação ela fez ontem Hoje ela fez a seguinte publicação fazendo um ultrassom e disse Tem uma notícia pra contar pra vocês Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Com isso as pessoas começaram a acreditar que de fato ela estaria grávida E diante a série de publicações que ela fez Algumas horas depois ela se pronunciou dizendo Ai meu Deus gente, eu não tô grávida não gente Eu só postei pra dizer que, pelo amor de Deus né Eu postei só pra dizer que meus exames estão ok Caso tudo não passava de um marketing E aí gente, o que vocês acham?